Bom dia, seu Álvaro. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Júnior, tudo certo? Estão chegando em casa? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Isso aí. Gente, então, vou pedir pra vocês ficarem aqui do nosso lado. Pode ser aqui mesmo? Isso, deixa com o Dino ali. Vou pedir a foto com a placa. Então, gente, a gente... Isso, é. Gente, então a gente agradece muito vocês aí, a família toda, pela confiança principalmente, por estarem junto com a gente nesse momento aí, recebendo a casa de vocês. A gente tá registrando tudo pra vocês depois terem isso de lembrança aí desse processo. A gente agradece muito a confiança. A gente deseja que vocês tenham excelentes momentos aí na casa nova. Vocês vão ter um dia aí muito especial pela frente pra poder aprender toda a parte técnica do motorhome, né? E tudo isso pra começar a ganhar o mundo aí com a casa sobre rodas de vocês. Então, a gente agradece mais uma vez a confiança. Temos um dia aí preparado pra vocês. E a gente queria convidar vocês pra conhecer a casa nova, então. Pode ser? Vamos lá. Por favor, façam as honras. 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 Também que minha mãe não tá aqui, né, pai? Olha aí. Ó! A manhã entra lá, né? A látex. Caraca! Dá licença. Agora a gente tem que pedir licença pra entrar, né? Legal. Ah, esses aqui que são os kits novos que ficam com os ledzinhos. Isso, isso. É isso aí. Isso é a comida de verdade, né? Sim, a comida de verdade. Fiquem tranquilos. Que bom. É que é tão bonito que a gente... Tá bonito, né? Às vezes dá dó, né? De... Sim. Então, temos lembranças aí pra vocês na casa toda. Pra aproveitarem e levarem aí pra toda a família também, né? Isso aí, então, meus amigos. Se tem muita coisa aí pra aproveitar pra conhecer agora, eu vou deixar vocês com o Estevam aí, que é da nossa parte de assistência técnica. Então, ele vai mostrar pra vocês o funcionamento de tudo e tal. Certo. Certo? Certo. Ficou bonito, né, seu Alves? Gente, então, a gente agradece muito, mais uma vez aí, a vocês. E a gente espera que a família toda aí tenha muitos momentos especiais a bordo dessa nova casa. E a gente queria pedir que vocês fizessem alguma palavrinha aí sobre como é que foi essa experiência, como é que vocês receberam essa casa nova. Bom, primeiro lugar, quero agradecer a toda a equipe que me atendeu ao longo da construção, das negociações, né? O Gabriel, a minha, toda a área comercial e a... Oi? Jéssima, né, Jéssima? Jéssima. Amém. Então, eu fui muito bem atendido, em primeiro lugar. Então, assim, isso gerou uma confiança, gerou uma expectativa positiva. A gente conseguiu ao longo desse período fazer todo o trabalho necessário, principalmente documentações, seguro, orientação, orientação no momento das escolhas internas. Então, isso nos deixou confortáveis. E agora, me sinto bem, bem amparado pela orientação técnica do nosso amigo Estevano, que nos deu todas as orientações. Em verdade, assim, eu já vim prestando muita atenção, como é que é, assistindo os vídeos. Então, todas essas orientações, eu fiz acompanhamento, então não me sinto, assim, tão cru nessa chegada aqui. Então, e essa escolha foi uma escolha longa, tá? Eu passei por um período de avaliação, conhecimento de outras empresas, motorhomes usados, até chegar na escolha da Sanfinácio. Então, a gente tem um valor agregado, mas é um valor que a gente está tendo como um retorno. E eu acredito que isso vai me dar muito mais conforto, mais segurança, mais utilização para o que é o nosso sonho aqui, que está aproveitando a vida. Apesar que eu sei que eles não vão andar muito, muito com a gente, os jovens têm mais limitações. Mas não tem problema, a gente tem esse sonho, que na verdade é um projeto real que nós queremos, e que estou muito feliz. Até então, não dirigir um quilômetro com o motorhome, né? Então, eu tenho toda a teoria, tá bom? Vou deixar bem claro aqui que a teoria foi maravilhosa até agora, e eu espero, tenho uma grande expectativa positiva de que vai ser maravilhosa. Vai ser, e a partir de agora aí vocês é que mandam as fotos para nós aí toda segunda dos novos destinos que vocês encontrarem por aí. E a gente tem certeza que vai ser uma experiência muito agregadora para a família toda de vocês. A gente faz votos de que vocês se sintam sempre em casa, tanto no motorhome quanto aqui na nossa sede, também é a casa de vocês, certo? Temos mais uma surpresa, a Marina pode buscar para nós, por favor? Mais uma lembrancinha aí para vocês, para marcar muito bem esse momento, né? Vamos levar um pet junto, um cachorrinho. É, olha, toda vez é uma surpresa, a gente nunca sabe o que vem, então vamos nos preparar, né? A expectativa também foi interessante, porque em casa nós também fizemos uma organização grande lá para receber, até fiz a garagem. Legal, legal, legal. Vou mostrar para vocês, né? Isso aí. Tá certo, então assim, até a garagem foi orientada aqui do Gabriel. Legal. Fez questão de orientar já para deixar o tamanho do 8.5 lá, né? Para poder... Já me antecipei, né? Falei, então tem um 8.5, sabe, vai trocar logo. É, isso me causou uma certa preocupação, porque não era só a expectativa de que você vai querer trocar porque você vai ficar feliz e querer o maior, ou porque você não vai ficar feliz. Isso me deu uma preocupação também. Olha aí. Maravilha. Maravilha. Isso aí. E bons dias. Nos acompanha com muita saúde, muita alegria com a família. Pedimos a Deus que nos abençoe. Essa é a competição importante. Isso vai ser. Isso aí.